Música A Olimpíada Brasileira de Robótica tem o objetivo de promover espaço para o desenvolvimento do conhecimento e inovações para a área da robótica, através de alunos do ensino fundamental e médio. Dentro desse molde também de transformação educacional, a robótica traz uma ferramenta multidisciplinar, então ali a gente consegue trabalhar conceitos da área de exatas, de humanas e de linguagens, além da parte social também de trabalho em equipe, de cooperação e colaboração, de uma forma gamificada, de uma forma de jogo, onde a vontade das crianças participarem e entenderem aqueles conceitos desperta de uma forma diferente. A competição funciona da seguinte maneira, são formadas equipes que possuem de dois a quatro componentes. Cada equipe tem cinco minutos para que o seu robô conclua o percurso da prova. No primeiro dia, a disputa acontece entre as equipes de nível 1, formada por estudantes do ensino fundamental. No segundo dia, a disputa fica entre os candidatos de nível 2, que são os alunos do ensino médio. No final, uma equipe de cada nível é classificada para a etapa nacional, que acontece em outubro, na cidade de João Pessoa. Aprendizado através da prática, esse é o objetivo da Olimpíada Brasileira de Robótica. Não é difícil ver o brilho no olho dos estudantes de 12, 13 anos, que estão aqui com o seu primeiro robô participando da competição. Vocês fazem robótica lá na escola? Sim. Há quanto tempo? Mais ou menos uns três meses. E como foi para construir o robô? Foi muito difícil? Como foi o processo? Com o apegando, com o tempo, a gente foi fazendo fácil, mas no início é bem difícil para todo mundo. O que é a mesma programação, o jeito que coloca o robô, a importância dos sensores e outras coisas. Os cálculos é o que tem menos. Eu vi que vocês estavam ali treinando, vocês estão com a expectativa boa para a competição? Nem que seja o terceiro lugar, mas só de participar pela primeira vez está ótimo. Há quatro anos, o Instituto Federal de Sergipe sedia a etapa estadual da Olimpíada. Além de sediador, o IFES também participa da competição com duas equipes formadas por alunos do instituto que realizam pesquisa na área de robótica. O IFES vem já há quatro anos, organizando e sediando a Olimpíada de Robótica. Todo ano sempre aumentando o número de equipes, o número de escolas participantes. E a satisfação é que toda a equipe da coordenadoria de eletrônica, junto com a direção, com a reitoria, o apoio de todos que a gente faz essa Olimpíada cada ano, cada vez mais crescer. Nós temos pesquisas realizadas através de parceria, por exemplo, na questão de robótica com a Universidade de Petrobras, que a parceria ocorreu desde 2011 até 2017, que alavancou bastante esta área, e também o recurso próprio da Proreitoria de Pesquisa e Extensão, que é utilizado através dos editais. Então se investe a cada ano mais de um milhão para a pesquisa do instituto. Então o que nós estamos vendo hoje é resultado da dedicação dos professores, dos alunos, respeitando e ajudando o nosso investimento. Obrigado. Obrigado. Obrigado.